Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Recuperado uma pequena crise alérgica, um frio danado aqui no meu barraco. João 10 diz assim, a verdade é verdade, vos digo que quem não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Porta das ovelhas, qual é a porta das ovelhas? Por onde se deve entrar um ministro de Deus? Por onde se deve entrar um pastor, um servo do Senhor? Qual é a forma que um servo do Senhor deve se portar diante da sociedade, diante de suas ovelhas, diante de sua congregação? Existem muitas pessoas se aventurando com as coisas de Deus. Existem pessoas, inclusive trabalhando para o Senhor porque lhe faltam recursos, e isso acontece mesmo. Existem pessoas que não conhecem a porta das ovelhas, existem pessoas que querem enganar você, sendo bandidos da fé. E falam do diabo, claro, falam do ladrão, claro, falam daquele que tem tudo contra nós, daquele que luta contra nós, que não dorme. Graças a Deus que o nosso Senhor não dorme, nem dormita. Cuidado, não se deixe enganar por falsos mestres, falsos profetas. Como me identifico? O servo do Senhor tem macharré no carro dele. Ele não só se arrepende, mas como ele recua. Dizer que se arrependeu e continuar pode até demorar, mas acontece. Pode até se tardar, mas acontece. Então buscar a Deus requer sacrifícios, requer negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. Agora não dá para ter tudo o que quiser, tudo o que sonhar, e ainda negar a si mesmo. Algum prejuízo de desejo, de sonho nós teremos que ter. Alguma coisa a gente vai ter que abrir mão. Abrir mão da sexualidade exacerbada, abrir mão de pecar, abrir mão dos equívocos. E volta pela porta das ovelhas. Quem vem por qualquer outra porta, nós já sabemos que é o ladrão. Que é o enviado do cão. Mas quem é de Deus, entra pela porta. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.